Música Jogam pro alto, jogam pro alto, clame a Jesus Jogam pro alto, jogam pro alto, ele te conduz Jogam pro alto, jogam pro alto, clame a Jesus Jogam pro alto, jogam pro alto, clame a Jesus Jogam pro alto, jogam pro alto, que ele te conduz Jogam pro alto, jogam pro alto, clame a Jesus Se pensar que está sozinho e acha que assim só vai sofrer Lembra do teu Senhor e olha por você Mas se você quiser mudar, posso te mostrar a solução Caminhar com Jesus Cristo, isso sim é salvação Jesus vai te mostrar o caminho Ele quer mudar sua direção Basta agarrar esta chance E abrir o seu coração Jogam pro alto, jogam pro alto, clame a Jesus Jogam pro alto, jogam pro alto, que ele te conduz Jogam pro alto, jogam pro alto, clame a Jesus Se pensar que está sozinho e acha que assim só vai sofrer Lembra do teu Senhor Lembra do teu Senhor e olha por você Mas se você quiser mudar, posso te mostrar a solução Caminhar com Jesus Cristo, isso sim é salvação Jesus vai te mostrar o caminho Jesus vai te mostrar o caminho Ele quer mudar sua direção Basta agarrar esta chance Basta agarrar esta chance E abrir o seu coração Jogam pro alto, jogam pro alto, clame a Jesus Jogam pro alto, jogam pro alto, clame a Jesus Jogam pro alto, jogam pro alto, que ele te conduz Jogam pro alto, jogam pro alto, clame a Jesus Jogam pro alto, jogam pro alto, clame a Jesus Jogam pro alto, jogam pro alto, clame a Jesus Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto Lame a Jesus Joga a mão pro alto